O Vinícius fudeu com a portuguesa em 2009. Empurraram os caras tão fundo que os caras... Estão tentando fazer isso com o esporte esse ano, né? Estão tentando fazer o esporte perder 17 pontos no campeonato. Mas acho que já... É, eu acho que a CBF já deu parecer que não estava afim de mexer nisso não, mas ia ser uma coisa bizarra. Essa história, inclusive, é uma história bem... Essa história merece um livro. Pois é. Essa história da portuguesa. Merece um livro. Mas, bastidores do futebol... Até hoje, ele zoa que... Qualquer coisa que tem na justiça são os advogados do Fluminense. Os advogados do Fluminense são os bravos. Os advogados do Fluminense se salvam. Eu acho esquisitão esse bagulho de ganhar as paradas de futebol fora do campo. Acho esquisito pra caralho, mas... É, mas você criou uma cultura, né? Então, isso é coisa, cara. Nossa. Pô, eu quero ser campeão com um gol de mão no último minuto. Pô, chato. Ser campeão com um gol de mão no último minuto. Vai dar motivo pro adversário falar pra sempre. Que ganhou roubado. Também é aquele título. Ah, vocês vão ouvir. Vocês vão receber o tinga aqui. Vai ser chuva de pergunta do título roubado do Corinthians em 2005. Vai ser chuva de perguntas. Ah, meu Deus. Até agora. O cara tá há 40 anos reclamando disso, cara. Então. Pois é. Mas é ruim você ganhar desse jeito. Porque vai... É muito melhor o... Eu sou corintiano. E tava na final do Mundial 2012. E tem um gol do Fernando Torres no finalzinho. Que seria o gol de empate. Cara. O Liverpool... O Chelsea faz o gol. E o juiz dá o impedimento. Enquanto não aparecer o replay daquele lance... Cara, eu juro pra você que eu rezei. Tomara que esteja impedido. Tomara que esteja impedido. Porque se o cara anula um gol legal, pra sempre o torcedor do Corinthians ia ouvir. De novo. Tá vendo? O primeiro não valeu porque não tinha Libertadores. E o segundo ganhou roubado. Pô, ganhar roubado não tem a menor graça. No meu entendimento, né? Eu entendo o futebol de uma outra forma. Mas eu também aceito perder. Tem gente que não aceita, né? Que sempre o time foi prejudicado. Que sempre o time... Eu já sou do futebol um pouco mais entretenimento. Não caso de vida ou morte. Teve um time esse final de semana que perdeu o do Chelsea. Pô, os caras aplaudiram o time. Perdeu. Mas, pô, os caras jogaram o que dava. Não era no campeonato inglês. Brentford. Cara, foi até agora a Libertadores contra o Flamengo e o Barcelona de Guayaquil lá. Pô, torcedor dos caras tava feliz, sabe? Tipo, porra, dando apoio pro time. Sabe que a condição de enfrentar ali o Flamengo era quase impossível, sabe? Então... Então, aí eu... Pô, eu... Pra mim, o esporte é isso. Pra mim, o esporte é isso. E, às vezes, acontece de ter uma grande eliminação da gente fazer um discurso, assim, do tipo, cara, o esporte também é aceitar perder. O esporte também é... E, pô, os caras vêm aceitar perder é um cacete. É, pois é. Aceitar perder é um tapa na orelha. E, pô, cara... Eu sou um cara um pouco mais romântico do esporte. Eu sou um du por evocial...